A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho um esquema, eu não vou entender, eu não te vou querer. Cienta lá nas nossas mãos, corra a água da cidade, a rosa, essa água do rio, essa água do mar. Cienta lá nas mãos, corra a água da cidade, a rosa, essa água do rio, essa água do mar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí